Ei, o que é que dirige a sua vida? Sabe, a vida de qualquer um de nós é dirigida por alguma coisa. Dirigir significa guiar, controlar, direcionar. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, qual é a força que dirige a sua vida? Sabe, eu conheço um bocado de gente que é dirigida pelo rancor, pela raiva. Né, elas se apegam a mágoas e as guardam assim um lugar na memória de fácil, de rápido acesso. Em vez de eliminarem a dor através do perdão, nada. Elas deixam aquelas lembranças serem reprisadas continuamente, todos os dias, dia após dia. Mas entenda, o rancor é um veneno. A pessoa que te ofendeu, provavelmente, já esqueceu o que aconteceu. Seguiu com a vida dela. Não é você não, né? Você continua preso na dor, aprisionado ao passado. Sabe o que eu aprendi? Que os que te magoaram no passado, eles não podem continuar a te magoar no presente. A menos que você se agarre à dor, através do rancor. Por favor, entenda algo, o que passou, passou. Nada poderá mudar o passado. Por isso, para o seu próprio bem. Use o que passou, o que aconteceu, para o seu crescimento. Não, para o seu próprio envenenamento. Isso está te fazendo mal. Você não está percebendo? Olha, perdoe para que você possa ser livre. Não deixe que a pessoa que de repente te magoou, te feriu, te humilhou, te machucou, te prejudicou, o mantenha em um cativeiro, em uma prisão. Não. Se você quer que Deus lhe traga novas oportunidades, novos momentos, novas pessoas para a sua vida, livre-se da mágoa. Liberte-se do rancor. Na boa, mas você já perdeu tempo demais, sabe? Remoendo coisas que já deveriam ter sido esquecidas e sofrendo por pessoas que não merecem. Então, está mais do que na hora de você voltar a ter aquele sorriso que contagiava qualquer um. De desprender-se dos invernos frios que viveu e voltar a ser quem você era. Deus nunca termina com uma negativa. Se você abandonar a amargura e começar a se mover para a frente, verá o nosso Criador abrindo novas portas e trazendo novas oportunidades. Então, creia. A vitória, sim, surpreendente em seu futuro. Seu melhor ainda está por vir. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.